Fliarachá Fliarachá chega à sua oitava edição. O ano que vem, a nossa nona edição, com certeza, brilhará como essa. Esperamos que até mais. E é importante recordar que esse festival tem como patrocínio, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, via CBMM, também temos, via a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, via o Café Três Corações. Hoje nós receberemos aqui Afonso Borges, para mediar Cristóvão Teza, José Eduardo Agualuza e Valter Hugo Mãe. Por favor, meninos. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Vamos fazer assim. Eu gostaria de convidar ao palco, vou começar pelo Afonso Borges, que irá mediar. Era isso. Era isso. Agora, sugestão, quem eu chamo agora? Os três juntos. Gostaria de convidar ao palco, Valter Hugo Mãe, José Eduardo Agualuza e Cristóvão Teza. E as palmas ao senhor Rafael Nolli, nosso curador da cidade. E a Jéssica, tradutora de Libras, aqui também de Araxá. Gente, boa noite. Vamos dar seguimento à programação do Friarachá. É claro que, antes, pedindo uma nova salva de palmas para a Conceição Evaristo, que está aqui na frente. E hoje a gente teve a palestra magnífica do João Grande Esportinari, que eu acho que foi... Olha, eu acho que a gente vai ter que pedir para você fazer de novo. Será que vai ser possível a sua agenda? É? Se for possível, a gente avisa via redes sociais. E o horário está? Muito obrigado. Gente, eu estou descobrindo que os temas que a curadoria elegeu, eu, Sérgio, Heloísa, Márcia Tiburi, lá de Paris, vêm se dissolvendo ao longo do festival. Você está percebendo, não é? A mesa com a Marina Colassante, o Loyola, há pouco, o tema não serviu para nada. Então, assim, eu vou dizer que o tema escolhido foi as literaturas de Brasil, África, é claro, e é disso que nós vamos falar, mas, logo depois que cada um destes magníficos seres humanos fazerem uma palestra de cada um três horas, a gente abre um pouquinho para a pergunta. Vamos fazer dessa vez? Beleza. O que aconteceu? Foi o... Não, é que... A luz está direcionada em vocês? Eu mato vocês hoje ou amanhã cedo? Você quer que abaixe um pouco a luz, não é? O Walter Oroco pediu para baixar a luz aqui no palco um pouquinho, porque o Walter sofre de enxáquica e a luz detona isso. Então, vamos tentar fazer desse jeito, tá? Muito obrigado. Ah, entendi. Tem jeito de apagar a luz que está direcionada a eles, esses dois refletores? Tem jeito ou não? Ah. A gente tem que tomar cuidado, porque esse festival vai virar uma palhaçada só, hein? Já não está bom, né? Esse troço está virando uma palhaçada. Bem, como nós temos entre nós um grande professor de português, são 25 anos lecionando em sala de aula diariamente, de nove, de sete da manhã às dez da noite, ele já passou disso agora, graças a Deus, virou escritor naturalizado. Eu queria pedir ao Cristóvão Tesa para abrir essa mesa. Boa noite a todos. Uma alegria para mim estar aqui de novo, no Iarachá, já é da minha terceira mesa, porque o Afonso Borges faz o seguinte, ele convida para uma mesa, ó, você quer participar? Quero, sim. E cada mês vem uma mesa subsequente. Olha, será que você podia participar dessa? Daquela já está em quatro. E, claro, é sempre um prazer falar aqui. Agora, esse tema é um pouco assustador, eu tenho literatura no Brasil, é uma coisa ampla demais, porque eu estava tentando localizar ou focalizar o que eu podia dizer, e ainda mais abrigo esse papo com esses dois fantásticos escritores aqui, o Walter Hugo e o Agualusa. E aí eu pensei na minha própria geração, ver o que são alguns aspectos que marcaram a literatura, a história da literatura brasileira mais recente no meu tempo. eu lembro sempre que, na virada dos anos 70, você tinha uma predominância ali no início da ditadura militar de um ativismo literário, uma literatura sociológica muito grande, mas ainda pré-identitária, ainda numa pauta do século XX, bastante politizada, eu lembro de livros como Quarupi, Antônio Calado, do que marcou uma determinada fase, um período da obra do Coni, que foram obras da minha formação. Eu li aqueles autores ali da editora Civilização Brasileira que marcaram, mais ou menos, uma consciência crítica na virada dos anos 60 e 70. Nas décadas seguintes, nas duas décadas, ao longo dos anos 70 e 80, durante o período da ditadura e a ascensão da própria universidade brasileira, da rede das federais, o escritor brasileiro parece que saiu das redações de jornal e saiu das repartições públicas, era sempre funcionário público ou jornalista, e se encastelou na universidade. A universidade passou a ser a proteção do escritor. Surgiu ali, ao longo dos anos 70 e 80, que foi um fenômeno mundial, a figura do teórico, ficcionista, do escritor acadêmico, e isso deu alguns traços também, marcou aspectos da literatura brasileira do período. Ela ficou mais intimista, ela ficou mais formalista. A literatura brasileira também perdeu o seu público. Se a gente pensar assim, nos anos 70, 80 e 90, os nomes brasileiros começaram a desaparecer da lista de best-sellers. Se a gente pensar ali nos anos 60 e 70, os autores brasileiros eram muito lidos pela população, pelo país, eram muito lidos. Erick Veríssimo, Jorge Amado, Ligia Fagundes Telles, todos os nomes que pontearam naquele período que estavam aparecendo eram lidos. Fernando Sabino, lembra nomes assim? Isso meio que desapareceu. A partir dos anos 80 e 90, começa a ter o fenômeno dos best-sellers internacionais. E o escritor brasileiro meio que entra em um recesso, algum tipo de recesso narrativo. Claro, não vai que nem um julgamento de valor, é uma observação do que tinha. E depois, na virada do século XXI, aí há todo um renascimento de uma nova geração de escritores. A prosa brasileira, ela meio que se eclipsou ali por um longo período, no final do século XX. Se a gente lembra os grandes nomes da literatura do século XX, os que marcaram, aqueles que estão no cânon didático, digamos, para entender o que foi a produção literária no século XX, eles mais ou menos se encerram ali ao longo dos anos 70. São os grandes nomes, o Guimarães Rosa, ao Carlos Drummond, ao Graciliano, aos nomes marcantes, o Eric Veríssimo. E depois há essa fragmentação. E, no século XXI, começam a surgir dois fenômenos. Primeiro, a internet, a digitalização do mundo, que é uma revolução que ninguém esperava, ninguém pensava de que modo se faria, que teria essa intensidade, que teria essa direção. Eu lembro que eu era extremamente otimista com o advento da internet. Eu achava que isso ia transformar cada cidadão em um leitor. Porque, se os anos 70 e 80 foram os anos do império da televisão no Brasil, no sentido da oralidade, a televisão era o centro difusor, o centro civilizatório do país foi a televisão, nos anos 70 e 80. E ninguém lia nada. A televisão você só ouve, só escuta. Era o império da oralidade. O advento do computador inverte esse processo. Quer dizer, toda página do computador tem coisa escrita. Você precisa ler e precisa escrever. E eu era muito otimista com essa perspectiva. Dizia que isso, em pouco tempo, vai transformar cada brasileiro em um leitor e em um escritor. Vai ser o triunfo da palavra escrita. Tinha umas armadilhas no caminho que a gente não avaliava. Quer dizer, as consequências dessa onipresença da informação, é a fragmentação, a desconcentração, a própria escravidão da informação, quer dizer, é permanente, mudou todo um perfil cultural que é muito mais complexo do que eu sou capaz de tentar resumir aqui. E a literatura brasileira surgiu toda uma nova geração de narradores, uma gurizada, que começa a reocupar um espaço que estava mais ou menos desaparecido, começa a circular mais. Mas eu acho que como fenômeno, não sei em que medida é mundial, a literatura está se transformando um pouco em um nicho de mercado. Já não é uma linguagem que perdeu muito, claro, a gente sabe que perdeu muito o seu status, que tinha, por exemplo, no século XIX, tudo passava pela literatura. A literatura era o centro de discussão filosófica, religiosa, moral, todos os aspectos relevantes da vida e sociedade, da condição humana, da psicologia, de tudo, passava na literatura. A literatura era esse centro difusor. Esse espaço, a literatura perdeu. Quer dizer, hoje já não tem nem de longe essa força, essa presença, esse sinal. E eu sou otimista com relação às novas gerações, à nova produção, à questão das questões identitárias no Brasil, que foi outra explosão, uma revolução, trazendo para o protagonismo do espaço literário, a literatura negra, a literatura da mulher, quer dizer, toda essa descentralização clássica que marcou a literatura, historicamente, é outra revolução que está em pleno curso. E aí a gente volta, em muitos graus, se houve uma hipertrofia formalizante nos anos 70, 80 e 90, em que a literatura foi assessorada pela academia, pela universidade, basicamente, hoje a gente volta em um clima mais ativista, como era nos anos 60 e 70, em que a literatura, para muitos, é percebida como um instrumento de transformação social, como uma... Claro que não mais com aquela rigidez do velho realismo socialista, mas, para muita gente, para um certo imaginário da cultura, vê-se a literatura como um espaço de transformação, como um instrumento. E não exatamente como aquele espaço da solidão, espaço daquilo que se escreve, que só nós podemos escrever, que é alguém que escolhe essa profissão em verossímil. Eu sempre digo, o que leva alguém a se trancar em um quarto e ficar escrevendo coisas que ninguém solicitou? Você abre lá os classificados, nunca vai encontrar assim, contrata-se um romancista, precisa-se de um poeta, paga-se bem, plano de saúde incluído, e tal, não existe, nada. Você mete a cara porque quer, quer escrever. Ou seja, isso tem um sentido, isso tem um sentido, esse tipo de ação sobre o mundo, ele é uma ação de afirmação do indivíduo, de afirmação da solidão, e da linguagem, quer dizer, você mexer com a linguagem, você mexe com tudo. O ato de escrever é um ato autotransformador e transformador do mundo, ele tem uma força extraordinária. E nós não sabemos bem que bicho está mexendo, todo escritor é um aprendiz de feiticeiro. Quando você começa um livro, você sempre sai transformado no outro lado, lá na outra ponta. E, claro, nós tentamos pensar literatura como um fenômeno social, você pode fazer desenhos do que entra em jogo na produção literária, o tempo, a língua que você fala, as condições históricas, a vida política, a sociedade, as classes sociais, tudo isso aí pressiona, ou pode fazer análises psicanalíticas. Eu sempre digo que é a infelicidade que produz literatura. Só pessoas infelizes escrevem. Você pode ver a biografia dos escritores. Quanto mais infeliz, mais importante é a literatura que ele produz, mais forte, mais transformadora. Pensa lá no Kafka, pensa no Dostoiévski, figuras sofridas, terríveis. Então, é aquilo que leva uma pessoa. As pessoas felizes não escrevem. As pessoas felizes leem, participam de eventos literários, se dão bem com a família, gostam, passam o fim das férias maravilhosas, as pessoas felizes namoram, não têm crises, ou se têm crises, são resolvíveis, etc. Os infelizes, não. Os infelizes precisam se trancar e escrever porque tem alguma coisa mal resolvida. Para não ficar uma visão muito pesada, eu gosto de fechar com chave de ouro essa questão de que é se a infelicidade produz literatura, a literatura produz felicidade. Ela dá um troco na mesma medida. Então, é o... Bom, não sei se era exatamente isso, eu não sou professor já faz dez anos. O Afonso Barberto sempre coloca o seguinte, eu nunca fui professor de literatura, dava aula de língua portuguesa, que é um terreno bem mais seguro do que literatura. Literatura é assustadora. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula sobre Fernando Pessoa substituindo uma professora, eu começava a ler os poemas, comecei a chorar em sala de aula. Eu disse, não, jamais poderia ser um professor de literatura, porque a literatura me emociona, ela me arrebenta. Eu não posso falar de literatura assim, como quem fala de uma oração subordinada, uma coordenação, da importância da língua padrão, etc. Quer dizer, a língua é um escudo de defesa, mas a literatura não. Eu estou falando demais e fora do tema, então agora vamos voltar realmente. Passo a palavra agora para... Obrigado. Gualuza, eu sei que o tema é bastante amplo, mas tentar um eixo com relação ao assunto. Esse eixo poderia ser a questão da liberdade, da política, sabe, principalmente em África. O que você diria? É amplo, sobretudo para mim, porque o Walter e o Cristóvão ficaram com literaturas dos países, respectivos, eu fiquei com a literatura da África, que é um continente imenso, com muitos países, muito diversos entre si, e com literaturas muito ricas, com quatro prémios Nobel. Então fiquei a ganhar, porque eu tenho quatro prémios Nobel, e o Walter tem um, e o Cristóvão não tem nenhum. Então, estou a ganhar. E é bom também porque me permite falar de alguns fenómenos interessantes da literatura em África, que têm a ver com como é que se fazem escritores, como é que nascem os escritores, e como é que se pode desenvolver uma literatura. E temos um bom exemplo, que é o caso nigeriano. Nigéria hoje é um país que está a dar cartas no mundo. Quer dizer, você tem escritores como a Chimamanda, que têm ao mesmo tempo muitos leitores e muito boa crítica. Isso é difícil, porque normalmente, quando começamos a ter muitos leitores, começamos a ter a crítica que começa a não ser tão boa. Os críticos normalmente não gostam que os escritores vendam muito. E a Chimamanda, por exemplo, tem isso. É uma escritora que vende muito, vende milhões, e tem muito boa crítica. Mas não é única, é a ponta do iceberg. Hoje, a Nigéria, o Ghana, o Quénia, têm escritores que, antes de escrever um livro, já o venderam, e venderam por muito dinheiro. Ou seja, que têm público no mundo inteiro, e têm escritores de grande qualidade. Pejo Colo, por exemplo, que também está publicado. Eu vou citar apenas autores que estão publicados aqui no Brasil, que é um grande autor nigeriano. Como é que estes escritores surgem? De um lado, eu acho que há uma coisa importante, que foi o Prémio Nobel dado ao Show Inca, na Nigéria. Esse Prémio Nobel mostrou aos jovens nigerianos que era possível ter uma vida como escritor, ser reconhecido e ainda ganhar dinheiro. E talvez isso explique uma certa febre literária que se instalou no país. Por outro lado, muitos destes escritores nigerianos estudaram, cresceram, alguns nasceram fora do país. Em Inglaterra, nos Estados Unidos, em países com fácil acesso ao livro. Então esta é a outra questão, é o acesso ao livro. A facilidade de acesso à França também. A facilidade do acesso ao livro. Não se faz um escritor sem livros. Escritores são grandes leitores. Se não houver livros, se a pessoa não tiver acesso ao livro, pode até ter, como em Angola, nós temos grandes contadores de histórias, basta sair à rua, conversar com qualquer pessoa na rua, e você encontra uma história extraordinária. mas faltam instrumentos a essas pessoas para construir um romance. Então o acesso ao livro é prioritário. E aí temos um bom exemplo em Portugal, que construiu uma excelente rede de bibliotecas públicas nos últimos 20, 20, 30 anos, que é hoje, embora os portugueses, os portugueses, o Walter não me desmentirá, são muito pessimistas. Só vou dizer isto porque tu não irias dizer. E, portanto, está sempre tudo mal. E não reconhecem isto, que Portugal tem uma das melhores... Eu é que ia falar de Portugal. Fica com a África. Tu já tens a África inteira. Eu só tenho Portugal. As bibliotecas é o que eu tenho. Estou a falar nas redes das bibliotecas. Para mostrar isso, que é importante, uma rede de bibliotecas públicas é muito importante. E isso explica, no caso da Nigéria, no caso um bocadinho de autores francófonos, tu falaste, também há muitos autores francófonos instalados em França. Não tenho o mesmo sucesso desses autores anglófonos. Mas são pessoas com acesso ao livro. Então, essa condição é prioritária. Acho que só se forma um escritor conseguindo que o livro chegue aos seus leitores. E o Brasil estava até a caminhar para isso, porque o Brasil, o governo brasileiro chegou a ser um dos maiores compradores de livros do mundo instalando bibliotecas públicas. Infelizmente, eu creio que todo esse projeto foi, infelizmente, está parado. Mas é assim. É assim. Só se formam escritores formando leitores. Primeiro formam-se leitores e depois aparecem os escritores. É isso. Muito bem. Portugal, finalmente. Antes de mais, boa noite a todos. Eu vou ser um pouco desobediente, não vou criar uma panorâmica acerca da literatura portuguesa, mas acerca de uma especificidade na literatura portuguesa contemporânea, recentíssima, e que é aquilo que mais me interessa, que mais me está a interessar. Há pouco, quando o Cristóvão estava a dizer acerca dos tristes e dos felizes, os tristes que escrevem, o que eu acho que está a acontecer. Um pouco pelo mundo um todo, não é só em Portugal, mas em Portugal tornou-se muito garrido e muito qualificado, é que as mulheres, como lata humanidade entristecida ao longo dos séculos, estão finalmente a expressar-se sem que estejam em redor do padrão masculino. Ou seja, isso aconteceu durante a história inteira. Há testemunhos de mulheres reclamando o seu lugar de pessoa ao centro do mundo ou de pessoa ao centro da sua vida, que já basta. Estivemos ao centro da nossa própria vida, ao centro de nós mesmos, já basta. Mas os episódios que a história, os exemplos que a história nos deixa são esporádicos, soltos, desgarrados. Nunca aconteceu de haver uma geração de mulheres que se impôs, toda ela, qualificada, livre e, sobretudo, sem este aspecto de donzela em redor do senhor. A poesia, por exemplo, feminina, clássica, parecia obrigar as mulheres, ainda que muito bela, mas parecia propor às mulheres esse lugar suspirador da senhora que se embelezava ou que se lamentava das suas belezas à espera do homem amado. O que está a acontecer agora de mais brilhante na literatura mundial e, desde logo, claramente na literatura portuguesa, é a ascensão das poetas, das mulheres, que não têm paciência para esperar por homem nenhum, para obedecer a homem nenhum e não estão à espera. Sobretudo, não veem o mundo através dos mesmos padrões, não procuram corresponder, não procuram parecer um homem falando, elas são inteiras no seu lugar, ostentando a sua beleza e a sua fialdade, que foi uma coisa que o homem sempre fez. O homem, enquanto narrador, sempre teve a possibilidade e a liberdade de ser tão galante quanto grotesco. O Machado de Assis, que este ano é o patrono da Fliarachá, já estava aí, já estava aí, perdendo um pouco as mulheres, perigando sempre as mulheres, mas ele, enquanto homem, tinha pleno direito, ainda no século XIX, tinha pleno direito de ser estranho, de ser um pouco sinistro até, como se se colocasse como alguém perigoso. Ele é um narrador perigoso, nós não confiamos nele em absoluto. As mulheres foram mais ou menos induzidas e disciplinadas para estarem sempre numa espécie de eloquência inteligente, propensa à benignidade, ou seja, propensa a uma certa higiene. E depois há episódios que se excetuam. o que está a acontecer na poesia portuguesa recentíssima, estreada depois de 2000, é efetivamente o aparecimento de poetas, de mulheres, que falam da sua menstruação. Muitas são lésbicas, por exemplo, por isso a questão do homem amado nem sequer está colocada, e colocam o seu assunto a partir de um ponto de vista, eu diria, muitas das vezes ideológico e filosófico, em que elas são a pessoa e uma pessoa tão inteira quanto pode ser um homem que ao falar fala por todos, universaliza o seu próprio padrão. Nós sabemos ao ler que aquela pessoa terá já nem digo um corpo, mas uma cabeça feminina, uma cabeça de género feminino e a gente não sabe muito bem o que isso é, onde é que isso começa e onde é que isso acaba, mas elas reclamam esse discurso sem correspondência necessária ao homem. Isso faz com que poetas como Andréia Sefaria, são eventualmente nomes que vocês nunca ouviram falar, mas como Andréia Sefaria, Margarida Valdegato, Margarida Ferra, são poetas que eu acho neste momento absolutamente fundamentais. O que é que elas estão a conseguir fazer? Porque nós temos, se olharmos, tem todo um panorama de senhoras operando na poesia com uma qualidade que, como o grupo, é muitíssimo mais elevada do que o que estão a fazer os homens. E há uma razão para isso. Eventualmente, poetas como o José Rui Teixeira ou o Vasco Gato são brilhantes. O problema é que o brilho destes homens de alguma forma tem uma raiz profunda de séculos de homens que foram preparando o terreno destes poetas do século XXI e, por isso, as questões que estes homens levantam, por mais novas que sejam, são excepcionais, inteligentíssimas, sobretudo estes dois poetas que eu admiro muito, mas eles não trazem um efeito de ruptura. Nós temos a sensação de assistir a uma belíssima cabeça, a um belíssimo poema que é, ainda assim, a normalidade. As gerações, umas após as outras, vão trazer sempre coisas belíssimas e isso é normal. O que fazem as mulheres não está, traz um efeito de ruptura de tal maneira, esta panorâmica vasta traz um efeito de ruptura de tal maneira que, eu diria que uma poeta feminina mediana, de qualidade mediana, se torna mais urgente do que um homem que seja bom, que seja mais do que mediano, porque, de facto, acerca dos homens ou acerca da tristeza dos homens, dos homens tristes, temos sabido muito acerca das mulheres e da sua tristeza, eu acho que estamos a saber, sobretudo agora. Então, eu tenho escrito alguns textos dizendo que, me parece, que no que diz respeito à poesia ou à expressão artística, o século XXI há de ser o século das mulheres, haverá de ser o século das mulheres, porque, de facto, as mulheres era aquilo que faltava que entrassem como grupo, como coisa inteira, sem estarem como convidadas no mundo dos homens. O século XXI faz isso. eu que sou homem e não sou bobo, já estou começando a prestar atenção e a pedir licença para que não seja abatido, porque eu acho que esta vai ser, de facto, o grande tempo da opulência da inteligência feminina. e falar-vos neste ponto de vista com a Conceição sentada diante de mim que eu admiro profundamente e ali ao fundo Marina Colacente envolvida com Rita Gulo, Márcia Gulo, que são mulheres que eu admiro profundamente, é muito difícil. E há muitos homens aqui que eu admiro, mas estas senhoras são, eu acho que a Marina Colacente entra, por exemplo, e todos nós temos uma nuvem, um apagão, ficamos todos bobos com o olhar dela e então é muito especial poder fazer este manifesto em prol da ratificação das mulheres de uma vez por todas. Por vezes eu digo a brincar que quando eu era menino a Sónia Braga inventou a mulher porque na minha terra, na minha pequena vila onde eu vivia até nos anos 70, as mulheres eram umas cabeças postas dentro de umas sacolas gigantes. Havia assim uma coisa, uma cabeça bonita e depois havia um bicho qualquer que se movia dentro de uns panos. Porquê que era um bicho qualquer? Porque nós não tínhamos provas, não sabíamos o que era. Achávamos que teriam dois braços, mas se tivessem três ou seis, poderia ser. Se tivessem uns braços mais pequenos ou uns furos, umas coisas, tudo podia. E um dia, quando passa na Gabriela a Sónia Braga generosamente, anatomicamente, cientificamente, expondo ao mundo o que é uma mulher, eu lembro que devia ter uns sete ou oito anos e pensei, olha, a minha mãe é assim. Porque eu não ia pensar da minha mãe nada menos do que aquilo. E essa ideia de que a mulher é a humanidade pela qual estamos à espera, é-me muito clara desde a infância. tive sempre a impressão de que as mulheres foram obrigadas a demorar. E eu gostaria muito, até por respeito à minha mãe e às minhas irmãs que são mais velhas do que eu e me criaram, gostaria muito que, de facto, elas fossem autorizadas, quanto mais não seja brigando, a chegar de uma vez por todas. E para a Marina Colassante, que foi a autora homenageada do ano passado ao lado da Ana Maria Machado, uma pessoa que consegue, ao curso de sua vida, passar por todos os gêneros, aliás, você podia inventar um gênero, não é, Marina? Acho que inventou, não é? Na área de literatura para criança, acho que seguramente você inventou um gênero, porque crônica, poesia, jornalismo, româncio, é tudo o que você faz. Eu queria te agradecer, primeiro, dizer que eu te amo, sempre te amei. Eu também, eu também. E, segundo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu queria agora, em nome, inclusive, da humanidade a qual o Walter Hugo se referiu, tentar puxar uma linha e dizer o que nos une nesse sentido, nesses campos tão diversos e nesse momento de tanta necessidade de se discutir temas quase eternos como desigualdade, democracia e liberdade. Vou passar a primeira palavra para o Cristóvão. Isso que nos une África, Portugal e o Brasil na literatura. Essa é uma boa questão. Há um desejo político de se criar uma comunidade cultural e linguística. Eu digo que é um desejo político porque a própria, por exemplo, reforma ortográfica foi uma iniciativa política de você criar um padrão comum a todos esses países de história da língua portuguesa, o que é uma forma também de se tentar direcionar o futuro, porque, de outra forma, se fragmentam, as línguas se transformam, têm sua autonomia. E a literatura pode ser exatamente esse ponto comum. É interessante perceber como se faz a percepção como o Brasil lê Portugal, como Portugal lê o Brasil, os países da África lusófona leem a gente, essa rede de influências. São tantos pontos em comum na história cultural que, certamente, a literatura é um liame poderoso, porque é natural, digamos assim, esse natural, entre aspas, são produções espontâneas dos escritores, cada palavra em português que você escreve, tem lá, a história da língua está ali presente. E a história da língua junta a África, junto Portugal, junto Brasil, índios, tudo. Onde passou a língua portuguesa, onde teve essa relação, esse contato de transformador. Então, acho que a literatura é o que há em comum a partir da língua, a partir dos pontos históricos. E uma obra em aberto, porque a gente não sabe realmente qual vai ser o futuro. Como se faz a recepção? Por exemplo, os autores portugueses são muito populares no Brasil, os autores brasileiros não são populares em Portugal. isso é um fato, não são... Isso não é verdade. Não é verdade? Lamento, não é verdade. Não, depende dos autores. Mas há autores brasileiros cuja ressonância em Portugal é assombrosa, se lembrarmos do Jorge Amado. Não, não, isso não é uma condenação histórica, eu digo, é momentânea. O Machado de Assis, não é? O Jorge Amado tinha uma influência extraordinária em Portugal. O Jorge Amado influenciou... Criou relações... A população portuguesa eventualmente leu mais Jorge Amado do que quase o Saramago, não é? O Saramago, a população chegou ao Saramago muito... Ele era prestigiadíssimo, não está em causa, mas a população, a popularidade verdadeiramente chega com o Nobel, e o Jorge Amado vinha na telenovela e era uma coisa lida pelo português de boa fé, lia Jorge Amado... Nesse aspecto, acho que há uma raiz em comum muito forte, mas ela está oculta. Hoje não é uma realidade. Hoje não seja assim. O número, basta ver o número de autores brasileiros editados em Portugal, é pequeno. Mas hoje... É praticamente insignificante. Quer dizer, a nossa presença lá é muito pequena. Eu não estou querendo o que fazer... Não, 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 mas a questão é esta. É só o fato. Tem alguém hoje que apaixona, algum brasileiro hoje que apaixona o Brasil como o Jorge Amado apaixonou o Brasil? Alguém... Ah, não, você está fazendo uma... Não, o Jorge Amado foi um fenômeno, um fenômeno universal, literário universal. O Jorge Amado, eu estive na China, encontrei lá um reitor da universidade, dizia, eu quando jovem e a Jorge Amado não era por causa das questões... Vamos, deixa eu entrar nessa conversa. Tá, entra. Eu concordo com o Cristóvão que é, atualmente, realmente o Cristóvão tem razão. Há poucos autores portugueses, sobretudo das novas gerações, embora estejam publicados, ainda não encontraram o seu público. Eu acho que vão encontrar. Mas não é só o Jorge Amado, tu tens o João Baldo Ribeiro, por exemplo, que teve imenso sucesso em Portugal. Manoel Bandeira, Cílian Meireles... Menos. Está dando nomes de 50 anos atrás. Mas o Cristóvão tem razão, que é, hoje em dia, efetivamente, nem o Ruben Fonseca tem leitores em Portugal, o que é um pouco estranho. Não é? Então, aí realmente há alguma coisa que falha aí. Eu acho que falha nas editoras que não conseguiram levar esses autores ao seu público. Mas isso também tem que ver com o facto, por exemplo, de Portugal ter mecanismos institucionalizados de promoção da sua literatura no estrangeiro e o Brasil não ter mecanismos profissionalizados, institucionalizados de promoção dos autores brasileiros no estrangeiro. Lamentavelmente, a gente não tem um Instituto Machado de Assis como tem o Instituto Camões, que tem uma presença extraordinária no mundo todo, inclusive em apoio à literatura brasileira. Exatamente. Várias vezes, em vários locais, você encontra o Instituto Camões, aprova iniciativas ou participa ou patrocina iniciativas com autores brasileiros. Eu estou falando dessa relação que ela é, ela vai e volta. Você citou nomes que houve um trânsito importantíssimo em Portugal e o Brasil, mas há 50 anos, até os nomes clássicos da literatura brasileira. Depois, isso aí se perdeu um pouco. Há uma tensão linguística, o acordo ortográfico não foi uma... Não está sendo uma coisa simples. Pois não. É uma... É engraçado, isso aí é a relação que você tem com a língua, que a cultura brasileira parece que não tem problemas de identidade com relação à própria língua. Tanto que, assinado esse acordo ortográfico, praticamente, um ou dois anos, o Brasil inteiro aderiu, de alto a baixo, todas as editoras, salvo uma outra carta à redação de alguém indignado, mas não teve nenhuma ressonância. Enquanto, em Portugal, a reforma ortográfica é um problema até hoje, quer dizer, é uma questão, um tipo de pedra no sapato na... dessa busca de uma identidade entre os dois, uma identidade linguística, quer dizer, provavelmente formal, a ortografia, sabe, porque isso aí não... A ortografia não muda a língua. O português vai continuar falando o sotaque... O acordo ortográfico foi mal recebido em Portugal por uma razão muito simples, saudosismo imperial, a vontade de dominar a língua, a ideia de que Portugal é dono da língua, basicamente foi isso. Agora, não tem rigorosamente nada a ver, não é a ortografia que tem a ver com a circulação do livro. não tem nada a ver. Não, isso é verdade. Eu posso retomar só a pergunta do Afonso e discordar de ti outra vez, na questão da... numa questão em que o Walter também concorda que é essa ideia de que os escritores são tristes. que é verdade, é uma ideia muito difundida na Europa, parte do pessimismo europeu. Mas não é verdade para a África. Certo. E não é verdade para a literatura de matriz africana do Brasil. Ou seja, nos nossos países nós temos escritores escrevendo sobre questões muito duras, muito difíceis, mas se há alguma coisa em comum nessas literaturas que são literaturas muito diversas é a alegria de viver e o humor. O humor. Certo. Ok? E isso é uma coisa que você vai encontrar aqui nos escritores de matriz africana como o Jorge Amado. Escritores como o Jorge Amado que recuperaram, que basearam toda a sua obra na matriz africana. no João Bardo Ribeiro. Então, os baianos não são assim. Mas aí estás a levar a expressão da tristeza muito à letra. Eu usei uma metáfora. Por favor. Você poderia parar de bagunçar aí. Eu usei uma metáfora. Eu fiquei caralhado. Cristóbal, espera aí, espera aí um pouquinho. Vocês podiam parar de bagunçar. Quando um falar o outro espera. Bagunça é ótima. Bagunça é ótima. É maravilhosa. Coisa. Eu estou sendo mal interpretado. Quando eu disse assim, a infelicidade produz literatura é obviamente uma metáfora do impulso individual para produzir literatura. Não quer dizer que a literatura que resulte daí seja triste. Eu não estava falando tematicamente. Perdão, mas obviamente eu sei disso. O humor é um traço fundamental da cultura brasileira. Eu vejo no sentido o incómodo. O escritor é o indivíduo que está incomodado. Aquilo que tem não é suficiente. E por isso parte desse ponto de partida em que alguma coisa falta. Não é o entristecido melancólico, fadista, que se vê em Portugal. Não, é o indivíduo que tem, inclusive no caso das mulheres que eu estava a falar, esse incómodo é mais uma fúria. Não é uma coisa das mulheres que não estão chorando. Estas poetas que eu citei, nenhuma delas está a carpir coisa nenhuma. Não está a lamentar coisa nenhuma, nem a ouvir fado. Não, estão a levantar um certo protesto ou estão-se a reclamar e por isso tem mais que ver com uma fúria e às vezes com uma folia do que propriamente a tristeza. Por isso... Não citaste a Matilde Campilho? Aliás, que é uma referência para estas jovens poetisas. Ontem ouvimos vários poetas jovens aqui brasileiros, todos eles citaram a Matilde Campilho, que curiosamente é uma poetisa bastante bem disposta, vamos dizer assim. Eu não a conheço pessoalmente, nunca estive com ela, não sei se... Falo da poesia dela, não estou... Ah, sim, 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 sim. Talvez as que eu tenha preferido são as mais... as mais menstruadas. Aquelas... as mais menstruadas, são as que eu prefiro. Aquelas que levam a sua natureza, a sua biologia desafiante, digamos assim, e que para nós é sempre um mistério ou um desconhecido, e muitas das vezes até assombroso o corpo da mulher como assombro. E estas que eu prefiro são essas poetas que falam do sangue, que têm, de facto, têm corpo, fisicalidade, como um bicho que está a expressar-se, como os homens sempre se expressaram, como um bicho que de repente tem a ocorrência do pensamento e da emoção. E é isso que me interessa, essa garra um bocadinho impiedosa. Eu gosto de escritoras e de escritores também, mas gosto dessa, por isso é que gosto também do Machado, gosto dessa impiedade quando se expressa, porque as coisas não são fáceis, a vida não vai ser mole para ninguém, a plataforma de base é trágica e o que nos compete é criar uma tradução para uma tragédia que é natural. Aguá, Luz, voltando, tentando puxar o fito da meada que o Cristóvão atrapalhou tudo, eu só queria te dar a palavra nesse sentido, o que nos une em matéria de literaturas? Se vamos falar daquilo que é comum nas literaturas, é muito difícil dizer porque são, quer dizer, o Brasil tem várias literaturas, tem escritores, o que é que há de comum entre o Bernardo Carvalho e o Jorge Amado? Quer dizer, há mais de comum entre o Bernardo Carvalho e o Lobo Antunes ou o Saramago. Então, acho que é muito difícil esse tipo de discussão porque mesmo dentro do Brasil a literatura, felizmente, é tão rica, desenvolveu-se tanto, que é muito variada. Há muitos, há gente desenvolvendo projetos muito diferentes. Em Angola também. Então, felizmente, felizmente, há essa diversidade. Não é muito fácil encontrar. Haverá sempre, se nós quisermos, vamos encontrar. Mas eu acho que o mais interessante, mesmo em todas essas literaturas, na literatura portuguesa, na literatura brasileira, na literatura angolana, é a diversidade. Vamos abrir a palavra um pouquinho. Nós temos alguns minutos antes de terminar. Alguém quer fazer uma pergunta? Além do Sérgio Abranches, que eu já pedi para ele fazer, ele não olhou o telefone? Quer fazer? Pode fazer. Levanta e faça. Fica mais fácil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Está registrado. Obrigado. Infelizmente, será uma resposta curta. Infelizmente, porque temos pouca gente em Moçambique, pouca gente em Angola, escrevendo para teatro, muito pouca gente. Eu posso dar-lhes nomes, porque são tão poucos. O Menabrantes em Angola é o caso mais, é o escritor que tem trabalhado mais, publicado mais, inclusive, teatro. Inclusive porque é muito difícil publicar teatro, como você deve saber. Já foi mais fácil. A minha mãe fazia teatro e tinha muitas peças de teatro brasileiras, que se publicavam na altura. Havia editoras que publicavam peças de teatro com regularidade. Hoje é difícil encontrar. Você vai a uma livraria, quantos livros? São muito poucos. E por isso eu e o Mia decidimos, porque nenhuma editora queria publicar as peças. Então o que nós fizemos foi adaptar essas peças, transformar essas peças em contos. São três peças que escrevemos juntos e depois adaptámos juntos. Agora, acho que funcionam muito bem como contos, que é esse livro que você falou, O Terrorista Elegante. Podia falar, Walter, afinal de contas o seu desumanização acabou de virar espetáculo. O primeiro quero dizer que, desde que você mandou parar com a bagunça, que o povo começou abandonando a sala. É só para você ver como é, como as coisas são. Voltemos à bagunça, então. Sim, em Portugal, felizmente, eu acho que há uma geração de novos dramaturgos interessante. Há pessoas que quase não saem do teatro, ou seja, como autores, quase não têm existência, se não no teatro. Eu próprio, quando comecei a publicar, o meu primeiro livro, por exemplo, quando eu tinha 24 anos, ele é apresentado com uma peça de teatro em palco. É um livro de poemas, mas eu escrevi uma peça de teatro, que é um texto que não tinha muito a ver com o livro, mas escrevi uma peça de teatro e ela foi encenada justamente para a apresentação do livro. E durante um tempo eu escrevia muito o teatro. Eu afastei um pouco do teatro porque o teatro contemporâneo tem uma vicissitude, é que o encenador é um superpotente que normalmente pega no texto e cria uma visão, a folia, no fundo, o interesse do encenador hoje em dia, ou das companhias, é uma desobediência à início, por definição. E, por isso, o interessante para eles, pelos vistos, é pegar num texto e fazer uma coisa que o texto não é. Para um autor isso fica um pouco complicado. Eu já escrevi, por exemplo, uma tragédia chamada Os Filhos do Esfulador, que era uma tragédia de faca, em que toda a gente morria, basicamente, e foi encenado, o encenador entendeu transformar aquilo numa comédia de teatro de rádio, de radionovela. E, então, ninguém era personagem, toda a gente era ator de rádio, de novela radiofónica, e o meu texto era usado, mas com eles brincando, dizendo as coisas mais horrendas uns aos outros, mas criando uma bagunça que aquilo se tornou uma comédia. E eu lembro-me que, na altura, a Ministra da Cultura, Isabel Pires Lima, veio para a estreia, e, no fim, eu senti vergonha. E eu disse à Isabel, eu disse, Sra. Ministra, lamento, convidei-a para ver uma tragédia, e veio ver essa comédia. E eu senti-me tão defraudado, as pessoas riram, e por isso terão gostado, mas eu senti-me tão defraudado, que a minha relação com o teatro ficou mais distante. E eu passei a escrever para teatro só quando conheço bem as companhias e sei o que elas serão capazes de fazer. E, então, tem essa... O que acontece com a desumanização que está no Sesc Santana, em São Paulo, feita pelo José Roberto Jardim, com a Maria Helena Xira e a Fernanda Nobre, é outra coisa. Eu demiti-me de participar, eu disse, olha, não quero fazer adaptação nenhuma, não quero ver o texto, não vou dar ideias, eu quero escrever um novo livro, e, por isso, vocês façam como entenderem, confiei neles, e, dessa vez, valeu muito, muito, muito a pena. O que eles fazem é completamente distinto do livro, mas o texto está absolutamente respeitado e é mostrado com um talento que me emocionou. E, por isso... Você teve já algum espetáculo seu, Cristóvão, para transformar... Porque filme a gente sabe, mas teatro? Não, teatro foi muito importante na minha formação, o primeiro texto que eu escrevi foi para teatro, em 68, eu participei de uma comunidade de teatro com o Wilson Riwapa, que era bem o espírito do tempo, final dos anos 60, 70, viajei pelo Brasil todo fazendo teatro, participei do Festival de Caruaru, em 72, o teatro foi importante, eu escrevia para teatro, dirigia teatro, e a minha primeira realização artística foi o teatro. A primeira coisa que eu fiz em arte foi ser iluminador na primeira peça da Denise Stoklos, em 1967, em Curitiba. Então, é importante. Agora, o teatro para viver, para você escrever, eu tenho a impressão que a dramaturgia vive do grupo de teatro, você precisa estar fazendo, você precisa conviver com os atores. Não é... Eu não... À medida que eu fui me afastando do grupo, nunca mais trabalhei em teatro, a ideia de escrever para teatro foi se esfarelando, a literatura tomou conta. Parece que você precisa estar no meio teatral. E o próprio texto de teatro passou por uma mudança estrutural, digamos assim. Hoje são poucas companhias que propriamente montam textos no sentido clássico da palavra. As montagens são performáticas, as montagens são concepções de cena, conceituais. Houve uma mudança. E o velho texto, digamos, clássico, dramatúrgico, ele acabou migrando para o cinema e para a televisão. A televisão ocupou esse espaço do texto. Os teatros, basicamente, são ou os clássicos ou os experimentais. Pelo menos, eu não tenho acompanhado muito, mas é difícil. Alguém diz o nome de um autor, dramaturgo, de um dramaturgo brasileiro, contemporâneo, que tem peças... A gente tem que correr atrás para achar o nome. E lá nos anos 60, você tinha uma pilha, muita gente fazendo teatro, escrevendo para teatro. Aliás, era um campo de batalha contra a ditadura. O teatro teve um papel fundamental. Você, Marília Gabriela, ensinou o seu espetáculo. Bem, tenho essas peças com o MIA, tenho mais duas em Angola, e tenho esse monólogo com a Gabi. Mais alguma pergunta para encerrar, gente? Uma pergunta abaixo dos braços, tantos braços assim. Você, por favor. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Natália, e eu queria perguntar especificamente para o Walter Ugman. Eu sempre tive curiosidade de saber como é o seu processo de escrita, e para ter um pouco a ver com a mesa, se ele se faz de uma forma mais triste, ou se, apesar de eu saber que os seus livros têm esse cunho mais melancólico, se é uma coisa que não envolve muito você e é de uma forma mais feliz mesmo, não sei. Eu fico muito obcecado. Eu acho que o meu método é a obsessão. Começa logo por aí. Os livros, ao longo dos anos, vão sendo ideias, é uma espécie de meditação que vou fazendo durante vários anos, e quando paro para escrever, acontece de um modo muito violento, às vezes um pouco insano, e não consigo ficar, não é possível escrever o que escrevo ficando incólume. E, então, há períodos, há páginas em que eu fico abatido, em que o texto, aquilo que acontece, e as descobertas que o próprio texto permite me abatem, e há páginas que me levam a situações hilárias, por exemplo, ou a situações de profunda ternura pelas personagens ou pelas pessoas. Acontece-me muito de, através da escrita, acabar por me relacionar com amigos ou com a família, estando nessa distância, muitas das vezes o que faz interromper a clausura, digamos assim, é o próprio livro, que subitamente irrompe alguma coisa que é um sentimento que eu atribuo à minha mãe, ou que eu dirijo à minha mãe, ou dirijo a algum amigo, ou dirijo aos meus irmãos, e aí eu saio um pouco da clausura e faço um telefonema, ou preciso mesmo fazer a viagem, voltar a casa uma noite, estar com essas pessoas um tempo. Por isso é um processo, assim, eu acho que é uma... não acho que seja terapêutico, porque eu não melhoro, pioro muito com o tempo. É verdade, de livro para livro, progressivamente, não sei se é algum cansaço, ter feito outras coisas, e procurar fazer algo que ainda não tenha feito, mas com o tempo é cada vez mais penoso, e é tão penoso que eu só consigo suportar o livro se ele estiver a existir numa posição muito espontânea, se ele me parecer uma espontaneidade, e isso não é permitido se eu ficar interrompendo muitas vezes. E por isso, mais e mais, eu abandono os livros, começo outra vez. Não consigo simplesmente corrigir, acrescentar alguma coisa ou cortar, eu preciso de afastar aquele texto diante de mim e começar outra vez da primeira página e tentar que a obsessão dure o tempo suficiente para que o livro acabe, porque senão, quando eu voltar, eu estou noutra obsessão, estou com outra energia, e o livro é outra coisa, não é a mesma coisa. É um pouco como você recuperar uma relação com uma pessoa com quem já terminou. Ao recuperar, não é a mesma coisa. A pessoa é a mesma, é exatamente a mesma pessoa, mas você não consegue refazer a sua vida de modo a que tudo se cumpra da mesma maneira, como se não houvesse uma fratura. E a inscrição dessa fratura no livro é insuportável. Então, eu abandono o livro e começo o outro para uma relação que dê certo, que dure pelo menos até que o livro acabe. Gente, vamos dar seguimento ao festival. Às 20 horas, assista a esse livro, Ednei Silvestre, Ricardo Linhares, Graziella Azevedo e Tiago Lacerda. Os autores estão disponíveis para os autógrafos lá na livraria Blux. Boa noite. Aplausos